Falando de moda aqui na Louvre em Ribeirão Preto e hoje trazendo uma nova campanha que a Louvre traz Mames, qual é a campanha desse momento? A campanha desse momento se chama a campanha do bem Ela consiste em você trazendo uma peça sua jeans Seja calça, camisa, jaqueta, aquela peça usada que você não gosta mais, que você não quer mais Você se desapega dela Você traz ela aqui na Louvre e na compra de uma calça jeans Da Fórum ou da Colt, você tem 100 reais de crédito Você deixa a sua peça usada e ela vai ser doada para o Cantinho do Céu Que é uma instituição que precisa muito de ajuda E essa compra é uma calça jeans ou é qualquer peça? Você pode trazer qualquer peça Agora o que você compra é uma calça jeans da Colt ou da Fórum Então agora vão aí umas dicas de calças lindíssimas Exatamente, porque o jeans, a gente precisa muito de jeans e há várias modelagens, ele veio totalmente refaginado Então a gente tem que ter no guarda-roupa São três modelos totalmente diferentes Eu não estou falando das lavagens, mas sim de modelo Esse é aquela calça mom, que é de calça de mãe, que é uma calça mais ampla, que é muito confortável A gente tem que ter uma no guarda-roupa A outra é aquela calça reta, que a gente tem que ter no guarda-roupa também E a terceira calça jeans, o modelo que a gente tem que ter é a calça jeans skinny, que é aquela bem retinha Então a gente sempre precisa de um modelo de cada, porque o jeans é super usável E você desapega, renova seu guarda-roupa e ainda faz o bem Tudo isso é aqui na Louvre, em Ribeirão Preto, na Rua João Penteado, esquina com a São José A Rua João Penteado, esquina com a São José